Quem vem admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira Na viola sai de tudo, depende a gente saber Sai pagode, sai catira, cururu e carteirete E agora neste samba, ela chora pra valer Se você não acredita, chegue perto e venha ver Quem vem admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira Quem vem admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira Viola nasceu na roça, na cidade fez morada Não era bem conhecida, mas venceu na disparada Na evolução do tempo, ela ficou afamada E agora neste samba está garantindo a parada Quem vem admira e até suspira Quem vem admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira Quem vem admira e até suspira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira Uma viola no samba que há muito tempo é do catira